O NoPing atingiu o instinto superior! Além de reduzir o seu ping nos jogos, ele agora também aumenta o seu FPS! Compre com o cupom GOSTES e receba 30% de desconto! Link na descrição! Link na descrição! A NG veio só na matava! Não sei se dá sinal! Ela foi embora! Pô, era outro ninja que eu matei, cara. Caramba, eu matei um ninja errado, velho. Não, 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 não. Errei, ô mouse. Ah, mano, eu tô errando muito, velho, caralho. Caraca, mano. Tem dois, ah lá, o ninja que eu matei de novo a ninja errado, mano. Agora eu matei o ninja errado, agora eu tô em paz. Caralho, virou AD do Naruto essa porra agora, mano. Virou agora o dedo da folha. Olha os dois vinha lá, olha os dois que me vem. E aí E aí E aí E aí E aí Opa! E aí E aí Toma! Churrasquinho de Naruto, porra! Caralho! 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 O talho duplo, mano! Meu Deus do céu! Eita, porra! Chegou um Zerk ali! Doente mental! Doente mental! Doente mental! É você? Esse aqui é você, cara? É tu? É o loucão! É o loucão! Ah, entendi! Doente mental! O cara, ontem, tava rindo sozinho, cara, com o nome dessa guild, velho. Ontem depois do podcast a galera Ah porra, não sei o que, tá doente mental Essa guild foi pra frente mesmo né cara É muito engraçado Eu nem consigo ficar puto Porque o nome da guild é muito engraçado Não, nenhuma previsão Caralho, o que que é isso mano Ih o Lucão, meteu o louco Meteu o louco o Lucão Meteu o louco Vai tomar destruidor frenético na cara irmão Meteu o louco É destruidor frenético na orelha Sucumiu a Wake Cara, eu jogo de Zerker, já falei Eu jogo de Zerker Não tem essa de joga na sucessão Ou joga na Wake, não, você joga de Zerker Zerker é o Zerker O jogo tem que ser, tem que ser Wake A gente joga de Wake, tem que ser sucessão, a gente joga de sucessão Mas no teor da parada A gente joga de Zerker, entendeu É isso mano Não tem, tem essa de Ah, eu só jogo na Wake Só jogo na Wake Ah, eu só gosto de sucessão Não tem essa parada não irmão Aqui é o que tem que ser canhãozada na cara Tome-lhe canhãozada na cara Machadada na orelha Tome-lhe machadada na orelha Tá ligado, o bagulho é esse A Lãozinha aqui, como é que chega A Lãozinha agora vai conhecer Olha lá, canhãozada na boca Vai correr Lãozinha, vai correr pra onde? A Lãozinha Puxou o voo, mas Olha o ninjinha, o ninjinha O ninjinha, o ninjinha Se eu te gravar Vem cá, vem cá Vem cá, o ninjinha Desgraçado Peraí Vem cá Peraí que eu vou te mostrar aqui o poder Calma ninjinha, calma ninjinha, calma Você tá nervoso ninjinha Agora você vem aqui ninjinha, vem Vem aqui, vem Vem aqui ninjinha, vem Vem ninjinha, vem Toma, toma, toma ninjinha Olha o ninjinha chegando aqui Peraí, peraí que tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui Ele errou Ele errou Ele errou Fala, SLK, Jampa Muito obrigado aí pelo sub, irmão Tamo junto, é que o Zerk tá puto aqui Eu liguei o moedor de carne, amigo O que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é isso aqui Ó o pisão Mata barata, pegou? Mata barata Ih, lá viu o Zerkão perdido aqui, ó Ah, meu Ô, SLK, muito obrigado aí, cara Ih, o que é isso aqui, velho Meu Deus, o Zerkão tá puto, amigo Ligou o moedor de carne aqui Tá nervosíssimo, mano Tô vendo um pontinho bran chegando Ó o pontinho Vem, pontinho, vem, vem, pontinho Vem, 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 vem Isso, pontinho Vem, vem na invisibilidade, vem Vem na invisibilidade que não tem problema Aqui é o Wolverine, rapaz Eu sinto seu cheiro Arrombado Pode vir invisível que não tem problema Olha aqui o Zerkão como vem, ó lá Vem, Zerkão, vem cá, vem cá Vou jogar você em cima desse baga da foca aqui, ó E vou matar os dois, ó Aí, ó É assim, eu jogo um em cima do outro, amigo Eu vou só empilhando os cadáver, irmão Pelo amor de Deus Que que é isso, amigo? Aí lá vem a Lanzinha A Lanzinha toda feliz, ó lá A Lanzinha tá feliz aqui A Lanzinha... A Lanzinha... Pô, Lanzinha... Qual foi, novinha? Chega aí, novinha Vamos dançar aqui no baile Cola aí, pô Como é que vem? Uh... Uh... Vou até colocar o capacete do Tubarãozão Pra Lanzinha, velho Pra Lanzinha ficar... Ficar bolada Ah, agora chegou o Tubarãozão Vem, Lanzinha Que agora chegou o Tubarãozão Cadê? Cadê a Lanzinha? Cadê a Lanzinha? Esse é arrumado Ficou ansio Corre não Fela das... Fela das... Ali, 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 ó Olha lá, olha lá Vai nem ver onde é onde é Toma! 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 Não sabe nem de onde tá vindo, olha lá Toma! Caralho, o Lanzinha chegou Vem, Lanzinha Vem cá que eu vou fazer um churrasquinho agora Aqui, ó Vou fazer... Caralho, eu tô sem... Eu tô sem... Tô sem carvão, peraí Tô sem carvão pro... Você parou? O que tá acontecendo? Eita, porra! Eita! Build 269 Velox Vem, Velox Aí não, né, Lanzinha Aí você me fode, né? Ah, tô vivo ainda Foda-se Porra, build 269 de PA Oi, Velox É foda, né, mano? Ih, caralho Os Lanzinha da Aldeia Vem tudo junto, mano Olha os dois ali Ih, matou! Eita! Cadê-se? Cadê-se? Nossa A gente pisou ali Acho que eu tô vendo ele não Embaixo não Ah, eu tô vendo Toma Eu sinto o cheiro, meu irmão É wolverinha aqui, rapá O que é isso, Lanzinha? Olha, Lanzinha Tubarãozão chegou Lanzinha, não corre não Vem cá, Lanzinha Vem, Lanzinha Vem A Lanzinha sumiu Que isso, Lanzinha? Não fica com medo, não Criança Olha o Zercão ali, ó Calma aí, Zercão Ih, Zercão ficou puto Zercão tá bolado Lucão, se não matar Ih, Zercão Aí não, porra Aí garoteou, né, irmão? Tá querendo fazer combo infinito, porra Tá pensando que não tem controle de CC? Quer fazer 10 mil CC por segundo? Aí não tem como, né, irmão? Deu mole, garoteou Ih, acabou a pote, eu fudeu Se tiver bom fudal, aí que nem é nóis Aí sim Isso, garotinho Isso, garotinho Sim, tá o canhão Olha pra isso aí Opa, tudo bem contigo? E esse tirambaço aqui? Hum Ah, tu usou a onda ancestral durante o tiro? É, não, a Buffy Away que nem é onde essa história ela entra e encaixa Opa, ó a Lanzinha Vem, Lanzinha, vem, Lanzinha Vem, Lanzinha, vem, Lanzinha Vem, Lanzinha Vem Vem, vem, vem Ah, Lanzinha Vamos passear com o Tubarãozão Caralho Calma, vamos passear mais Vamos mais, Lanzinha Vem Aí, Lanzinha Passeou agora, hein Zercão pegou e fez a festa Jogou pra cima Botou no colo Acabou, acabou, acabou Alô E aí, Lanzinha O que é? Já foi, já foi Já deu mais uma horinha já Dá um passeio com o Tubarãozão aí, Lanzinha Chama aí Leva nóis lá pra Duventro aí Na moral Por que eu não consigo te dar PT mais? Ah, por causa do PK, isso? Ah, PT Leva nóis pra Duventro aí, Lanzinha Rapidão Fala, Tu Leva o Tubarãozão pra dar um rolé aí, ó Oh, oh, oh Não vai fazer merda não, Lanzinha Duventro, Duventro aí, ó Ah, pelo amor de Deus E aí E aí E aí E aí E aí